Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, guys. Hoje um vídeozinho que vocês gostam pra caramba, que é de qualidade gráfica no GTA. Olha a qualidade que tá o meu jogo, pessoal. Esse tipo de vídeo, ele demanda muito tempo e trabalho, porque eu tenho que configurar todo o game de acordo com a qualidade que eu quero. Então eu venho aqui, por exemplo, eu aperto Shift-Enter, eu configuro tudo isso aqui para as melhores qualidades possíveis. Então deixa o like aí e se inscreve no canal também, porque esses mods tem que comprar. Então, mano, se vocês querem ver mais desse vídeo aqui, vocês tem que dar esse apoio aí para o Scorpion. E pessoal, muitos me perguntam sobre o GTA 6, então eu vou falar sobre isso nesse vídeo e dar uma olhada antes, pessoal, na qualidade da água. Olha só como é que tá essa água do GTA, pessoal. Que doideira, mano. Eu amo fazer vídeo de mod gráfico assim, porque, cara, basicamente o GTA 6 não tá vindo por quê? Porque a gente tem o GTA 6 aqui. Isso daqui, a gente, com os mods, nós transformamos o nosso GTA no próximo do outro nível. Olha só a qualidade do fundo do oceano no GTA 5. Só para vocês terem uma ideia, produção, bota aí a comparação do antes e depois. Olha só como é que tá agora o fundo do oceano e olha como é que é o GTA normal no fundo do oceano. Doideira, né? Bom, o GTA 5 foi lançado em 2013. Já se passaram quase 10 anos desde o lançamento desse incrível jogo. Sobre o GTA 6, eu acredito que não vai ser lançado tão cedo, porque, cara, com as modificações, os mods e tudo que proporciona o mundo da comunidade, com certeza a Rockstar não tá muito afim de lançar um próximo game. Porque isso aqui movimenta demais o GTA 5 ainda. Olha só que doideira, cara. Vocês podem ver o reflexo que dá às poças de água. Acabou de chover no jogo, né? Então tá um reflexo bem forte. Olha o nosso personagem também, como é que ele tá bonitão, cara. Eita, eu tô até pra ver as barbinhas dele. Olha só as barbas do personagem, cara. Isso aqui tá em Ultra K e o meu PC tá sofrendo, velho. Eu tô jogando mod com GTA 5 no Ultra e, além de GTA 5 no Ultra, tá com tudo com mod gráfico. É, mano, com certeza o meu PC vai chorar em alemão hoje, hein? Olha esse cara aqui, que bonitão que ele tá. Nossa senhora, hein? Deixa eu te meter um socão aqui, parceiro. Olha como é que ele cai bonito também. Se liga a iluminação do pier à noite, pessoal. Ó, hoje a gente vai ter algumas missõezinhas que a gente vai ter que buscar a nossa namorada. E pra isso, a namorada, o Devil May Cry aqui, vai querer que a gente chegue com um carro bonito. Então a gente vai pegar um super carro, uma Mercedes nova, lançamento, que vocês vão ver como é que ela tá bonita também. O pier com esse mod gráfico ficou outra coisa também, né, guys? Olha só que doideira. Cê tá maluco? Olha só isso aqui. Se você mudar o tempo, deixar num tempo neutral, olha o jeito que fica. Parece Red Dead Redemption, não parece? É basicamente um outro jogo, guys. A gente tá jogando um outro jogo. Eu poderia ter feito mais. Poderia ter substituído todos os carros do GTA por carros da vida real e tal. Só que isso daí poderia causar um game crash, né? Eu não tava afim que o jogo crashasse. Não hoje. Bom, vamos lá então até a concessionária pra gente buscar a nossa nova máquina. E são pequenos detalhes que eu mudei, que talvez vocês percebam no decorrer do vídeo. Mas, por exemplo, quando eu acelero aqui, ó, na primeira marcha aí ele não sai tanta fumaça do pneu, que era meio falso daí. A gente acelerava a primeira marcha e saía um monte de marca de pneu na rua, etc. Então eu decidi dar uma mudada nisso daí. O clima agora tá pra tempestade de areia, né, pessoal? Parece que logo mais vai rolar uma tempestadezinha aqui. Vamos ver aí, primeira pessoa. Primeira pessoa tá bonito também, só que esse carro aqui é muito feio. Não vai dar pra gente buscar a nossa namoradinha com um carro desse, né, guys? Tem que ser algo melhor. Até as ruas do GTA tá diferente. Poderia ter botado uma rua melhor aqui também. Era pra eu ter instalado um modzinho de rua melhor e tal. Só que pesa demais o meu PC. Olha isso. Eu tenho uma RX 5900XT, que é uma placa muito forte, que eu ganhei da Gigabyte, né? E tá rodando tudo das 50 FPS aqui. Cara, GTA V é pesado demais com esses mods. Mas o resultado fica sensacional, fica incrível, cara. Vamos até a concessionária do Solomon pra gente pegar a nossa máquina. Bom, pessoal, tamo chegando aqui já. Show de bola. Olha só. E é essa máquina que a gente comprou. Se liga nesse carro. Que coisa linda, véi. Olha só, uma Mercedes One. A gente vai ter que ficar atento até nos detalhes do carro. Aqui, ó, por exemplo, vocês podem ver um reflexo diferente, sabe? Um reflexo mais bonito, um reflexo no vidro também. Tá, priula. Olha o interior do carro. Que coisa linda, guys. Nossa, que sonho. Vamos entrar nessa nossa máquina nova, então. Mercedes One. Eu quero ver se esse carro acelera. Eu quero customizar ele também. Vamos levar ele até a Los Santos Custom. Aproveitar, vamos dar uma olhada na Los Santos Custom. E bem-vindos, guys, a um GTA VI. Isso daqui é basicamente o próprio GTA VI. Com essas alterações gráficas e tudo mais. Até porque a gente pode instalar até outros mapas aqui se quiser, né? Aí fica mais doideira ainda. Guys, eu taquei o Dune-se aqui. Reinstalei uns mods. Reiniciei meu GTA. E eu instalei o mod de rua modificada. Eu quero saber de vocês. Vocês acharam que ficou melhor assim? Ou do jeito que tava? Sinceramente, eu acho que essas ruas agora, elas tão mais claras. Tá com a faixa de pedestre mais limpa e tudo mais. Mas vocês que mandam aí. Eu quero que vocês me ajudem a configurar o melhor mod gráfico pro GTA V. Eu, sinceramente, gostei dessa nova rua, hein? Sério mesmo. Eu mudei também os cartazes aqui, pessoal. Rapidão. Agora os cartazes são de patrocinadores reais, né? Ó, Subway. Tem aqui Game Over, sei lá. Amazon, Samsung. Legal que ninguém tá me patrocinando, né? Temos os cartazes também um pouco indecente, guys. Pelo amor de Deus. Não fui eu que instalei assim. Ele veio automático, cara. Tem mulher pelada ali. Não é preciso acontecer. Ali em cima nós temos Sony, AMD, Intel, Apple, Panasonic. Show de bola. Bom, vamos até o nosso centro, então. Que é lá que a gente vai tunar o carro. Aqui a gente só tá perdendo tempo. Nem que a pau, guys. Isso aqui acontece no meu carro também. Quando chove, na vida real, e você sai com o seu carro, ele pode não sujar. Mas eles ficam umas marquinhas de chuva, sabe? De sujeira, cara. Olha só. Tinha dado uma chovida aqui no GTA. E olha só o jeito que ficou meu carro com essas marquinhas. Isso aqui é um saco. Não sai. Tem que lavar o carro. Só quem é detalhista com carro percebe isso. E eu fico doido quando chove. E o meu carro fica com essas marquinhas, cara. Fala, mano, Dom. O que a gente pode fazer nessa máquina? Vamos meter blindagem nela? Não. Quero meter motorzão nesse carro. Tunei ele ali rapidão, guys. E agora a Mercedes tá com uma asazinha aqui aberta. Olha que bizarro, cara. Ah, eu não sei se eu gostei. Acho que ficou meio feio, hein? Sinceramente. Eu acho que do jeito normal tava mais bonitinho. Mas vamos lá. Vamos buscar a nossa girlfriend. Parece que eu tô jogando Forza Horizon, guys. Quem tá acompanhando os videozinhos de Forza Horizon sabe da qualidade dos gráficos do jogo e tal. E parece que eu tô jogando um Forza da vida. Tá mó bonito. Olha lá, propaganda do McDonald's. Agora que eu vi. Bom, pessoal. Nossa gatinha mora aqui, né? Na mansão mais cara do GTA. Vamos esperar a coisa linda aqui. Olha só como é que ela chegou aqui, pessoal. De Lamborghini LP 770. Eita, preulei. E esse cabelo aqui? Cabelinho roxo. Oh, peraí. Pintaram mal o seu cabelo, hein? Te falar. Tem umas partes pretas aí no seu cabelo. Pintaram mal. Nunca digo isso daí pra mulher. Sério. Uma vez eu saí com uma mina lá que ela era loira e tal. E daí ela era loira natural. Mas o cabelo dela era preto em cima, sabe? Então, tipo, começava preto e ia descendo loiro. E aí eu falei, nossa, você pintou o cabelo, mas não pintaram certo ali em cima, né? Meu pai amado. Que bola fora, véi. E era natural. Ela era loira natural, mas em cima era meio preto. E daí eu falei, ah, pintaram mal, ué. Por que será que eu tô solteiro, né? Depois eu me faço a pergunta, né, minha querida? Bom, vamos fazer o caos aqui no GTA agora? Eu quero mostrar como é que seria o caos. O caos e ainda mais na chuva. Olha só como é que a chuva é diferente, pessoal. Parece que vem umas gotículas na tela, né? Bagulho bizarro. Vamos lá, meu amor. Vamos atirar nas pessoas. Só pra atrair a atenção da pupu. Beleza, tamo com duas estrelas já. Show de bola. Daqui a pouco... Ih! Quem que eu acertei? Sei lá, daqui a pouco veio o pessoal. Aqui é sniper. Droga. Nossa senhora, acertei o cara. Coitado. Olha lá o seu pupu vindo. Nossa, o pai é brabo. O pai é brabo nos tiroteios. Vamos lá, vamos pra cima, moleque. Agora vai começar a brincadeira. Olha só o estado que tá ouvindo do carro. Come. Olha só as gotículas do carro de chuva. O vidro também fica bem diferente quando quebra. Vamos fazer o que vocês querem ver, né? Explosões. Explosão do amor. Olha só a explosão. Nossa, que doido. Olha a qualidade da explosão, guys. Diferente, né? Olha a bombinha, meu rei. Errei. Bombinha. Ah, isso aqui não tá configurado com explosão. Ó, se liga. Essa aqui é a explosão vanilla do GTA. Ó, explosão normal. E agora a explosão mod. Que bonito que fica, né? Você é doido, doido. Olha lá o helicóptero. Tchau. Eita, preula. Vamos deixar num dia de trovão. Ó, agora vai ter umas trova... Olha só o raio que veio. Tá, preula. GTA tá imersivo demais agora. Vem. Exploda, exploda. Exploda. Olha só os trovões. E o volume deles também chega até a assustar. Quem tem medo de trovão aí, chorem, alemão. Ó o chablau ali, meu querido. Pronto. Vem, você. Deixar nevando, cara. Olha só que... Nossa. Nevando parece que ele congela a minha tela. Que que é isso, cara? Para. Eu não tô com tanto frio assim não, rapaz. Sai daí. Ó, galera. Tá tendo uma neve aqui de boa. Vamos sair daqui, meu amor. Senão a gente vai congelar. Entra no carro. Bora. Seus polícias, eu só precisei de vocês só para fazer o teste. Vamos parar aí de atirar na gente, por favor. O carrinho é novo, rapaz. Dá uma sensação de frio mesmo, né? Com esse... Com esse negócio na tela. Tipo, parece que é meio que um gelo. Eu acho que agora sim tá bem congelado o meu GTA, guys. Tá nevando aqui. Ai. Sai fora, meu rei. Pegou neve aqui em Sandy Shores. Ó o cara da bike. Quase que a polícia mata o cara da bike. Vamos fazer o seguinte, guys. Vamos vir aqui na água congelada agora para ver como é que vai estar isso aqui. Ai, perdi meu carro. Desculpa, amor. Vamos lá. Vamos entrar na água congelada. Bora. Olha a água aqui, guys. Como é que ela tá congelada mesmo. Deve tá frio pra caramba. Coitado do nosso personagem. Vamos adentrar nela. Tem umas fumaças aqui também. Olha que parada bizarra. Parece meio que uma neblina. Sei lá. Vamos explorar as profundezas do oceano. Nosso personagem já tá ficando roxo aqui. Tadinho dele. Vamos descendo. Ó, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma missãozinha agora. Só pelo meme mesmo. Pra gente ver como é que seriam os gráficos numa missão do GTA. Uma missão que envolve explosões, etc. Bora lá. Aqui, guys. Iniciei outra missão. Olha como é que o Frank tá bonito. Tá até de máscara, meninão. Tamo aqui na casa do Michael agora. Ele ficou na casa do Trevor. Não lembro dessa missão aqui. É turbulência leve. O Trevor, nesse caso, é o Devil McRae. Vou fazer essa missão aqui, ó. Sem camisa mesmo. Tá bonito o Trevor, ó. Musculoso, rapaz. Tá com uma tatuagem. Tá bodybuild. Bora lá. A gente tem que fazer uma missão. Essa aqui é do avião. Algo do tipo. Eu não lembro dessa missão. Tamo com o nosso grande amigo Ron aqui do lado, né. Show de bola. O cara é parceiro. A gente vai ter que entrar num aviãozinho. Agora é o momento da gente ver o GTA por cima. Esse aviãozinho aqui, ele é de passar veneno, né. Pelo que eu saiba. Entra aí, Ron. Mentira. Vou sozinho. Ah, qual é? Matei o Ron. Missão fracassada. Culpa dele que ficou na frente. Não é minha, não. Bora. Momento I believe I can fly. Como eu tô com os mods, eu vou voando e vou citar de máxima aqui. Vamos ver se o GTA tá preparado pra voar nessa velocidade. Olha lá o cargo plane, guys. É aquele lá que a gente tem que tentar entrar. Vou seguir o cargo plane. Botei chovendo aqui pra ficar bonito, guys. Eu tenho que voar. Ai, eu tinha que voar mais baixo. Merendo, merendo, merendo. Tem os jatos vindo. Tem jato vindo, guys. Ai, meu Deus do céu. Ai. Jato. Foguete. Ui. Fugir? Ai, caiu. Mas que difícil. Tem que manter uma atitude baixa pros aviões do exército não chegar até nós. Vamos lá. Vamos seguir esse cargo plane aí. Nossa, tô voando super baixo já, né, guys? Vou passar até por baixo da ponte aqui, ó. Ah, essa turbulência tá me quebrando, cara. Olha. Turbulência tá mais forte também. Nossa senhora, eu não tô querendo suportar a turbulência, pessoal. Olha isso. Tá, brula. Chuva tá me quebrando, cara. Cara, eu tô voando super baixo. Se vier algum avião do exército, eu vou ficar boladão, moleque. Ó, a gente tem que subir agora na mesma altitude do cargo plane. Bora lá. Vou ir perto da traseira do avião. Será que a gente vai invadir o cargo plane? Temos permissão, ataque. Taca como, véi? Ai. Meu Deus, tem que colocar o nosso avião ali dentro, véi. Que doideira, cara. Eu não lembrava dessa missão. Como é que eu vou botar o avião ali dentro? Ainda mais os caras soltando RPG em mim. Ai. Cheguei. Nossa senhora. E aí, rapaziada? Pousei. Tchau, avião. Nossa senhora, que da hora, mano. Bora, bora, bora. Ah, agora eu lembrei dessa missão. Agora eu lembrei. Os carros ficam caindo na gente. Elimine os guardas. Deixa eu acompanhar. Ai. Toma na cara. Ó os carros tentando cair em mim. Sai daqui. Pronto. Vamos subir ao escritório agora do piloto. E aí, piloto? Sai da minha cabine. Será que a gente sabe pilotar essa porqueira? Nossa, olha o estado do cargo plane atrás. Tudo destruído. A gente tem que pousar ele aonde agora? Bora. Ah, nessa pista aqui. Padrão. Bora. Nossa senhora. Impressão meu. Já tentaram me acertar aqui. Legal. Os caras mandaram caça pra cima da gente, guys. Isso não vai ser bom não, hein? Beleza. Tem que dar o jeito de pousar ali na pista agora. Só que, cara, pousar esse avião nessa pista aqui. Eu acho que vai... Nessa aqui? Ah, isso aí vai ser suicídio. Ah, não. Me pegaram. Ai, olha o jatinho ali atrás de mim. Sai, jatinho. Droga. Eu não consigo fugir deles não, véi. Ai, eu vou tentar pousar. Fazer um pulso forçado. Dane-se. Seja o que Deus quiser. Ui. Cadê? 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 Cadê a pista? Cadê a pista? Eu não tenho visão da pista, pô. Ai, eu não tenho visão sim. Freia. 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 Não vai ter como pousar isso que nunca. Ô, Deus. Ai! Merda! Ai, mas tá bom, galera. Essa que foi a brincadeira de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis. Até o próximo vídeo e... Tchau!